O caminho do céu é o caminho de Jesus O caminho que percorremos Como a santa lua O santo amor Que venceu a morte E que alcançou a cruz azul A cruz do amor Que te dou pecado do mundo Que te dou o inferno Através a cruzinha permanente A própria ressurreição A própria ressurreição